Aí minha gente, como é que tá o milho? Graças a Deus tá crescendo, tá bem bonito, irrigação, adubação. Aí pra semana agora a gente vai fazer, é, jogar terra por pé. Tá bonito, viu milharal, viu galera? Tá ficando lindo, graças a Deus. Ó pra isso aí, coisa mais linda, apaiada como tá. Tá vendo aí gente, olha pra isso. Aqui é assim galera, tudo na irrigação, tá vendo gente? Água aqui não falta não, graças a Deus. Olha. Tá bonita eles, viu. Olha pra isso gente, coisa mais linda aí. Vou botar a mão pra vocês verem. Olha. O talo como tá bonitão. Palhada mais linda aí. Esverdeada, coisa mais linda. Eu acho que esse ano a gente come milho, viu. Os pezinhos ficam minguadinhos, galera. Aí isso é inevitável, tá vendo aí? Ficam minguadinhos alguns, mas também a maioria aqui tá tudo lindo. Ó gente, pra isso aí, coisa mais linda tá esses prédios aqui, ó. Minha mão aí. Pra isso. Olha. Minha mão aí. Olha a gente. Que coisa mais linda é essa daqui. Coisa linda, viu? Gente, tá o milharalzinho, viu? Tá muito lindo mesmo. Muito, muito, muito bonito. Pézinho de manga ali também, galera. Obrigada. 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 Obrigada, galera. Já brotou tudo também. Enquanto aqueles ali da frente começar a dar milho, esses aqui vão estar chegando. Por volta de duas semanas de diferença de um para o outro. Esses aqui já botaram também, também estão ficando bonitos, viu? Mais uns dias aí vai ficar top de linha. Vale a pena, viu, gente? Planta milho, viu? Isso tratando da forma certa, correta. Vale a pena. Pézinho de manga aí tá ficando bonito também. E aí... Hoje tá caindo água aqui também, galera. Pouquinho, mas tá. Isso é bom. Aqui vocês chegam a ver o verde dos pés de milho. Coisa mais linda. Olha aí, galera. E a gente ainda vai plantar mais para trás, viu, galera? Aí é só uma experiência, só um laboratório, viu? Aqui é um pézinho de manga também, galera, que a gente tem. Esses pézinhos de manga plantados de caroço estão crescendo, gente. Devagarzinho. Aquele dali é outro. Tá vendo? Graças a Deus. É isso aí, galera. Vamos deixando o like, ativando o sininho na opção todos. Se inscrevendo no canal e compartilhando, viu, gente? Vamos fazer isso para poder ajudar o canal a crescer, ok, galera? É isso que nós pedimos e agradecemos a todos vocês, ok? Tchau. 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 Tchau.